Música E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é uma make especial pro Natal e pro Ano Novo É bem simples, bem rapidinha, pra quem não sabe mesmo maquiar É, dá pra usar com qualquer cor de batom, vermelho, nude, colorido, com qualquer look Eu também fiz um penteado maravilhoso e bem simples, ele é bem rapidinho Mas dá um toque todo especial pra, né, a noite de festa, de ceia E bora acompanhar o vídeo Bom gente, eu já fiz o primeiro olho, que ficou assim É, eu vou tirar uma foto pra ficar melhor, porque eu gravo por celular Então às vezes não mostra, é, tão nítido assim Já preparei minha pele com essa base aqui, da Tracta É, fiz uma resenha dela já, vou deixar aqui no card E usei esse corretivo aqui, também da Tracta Preparei minha sobrancelha com essa paletinha aqui, que já tá bem acabada, da Ruby Rose E agora eu vou mostrar como que faz essa maquiagem Bom, eu vou usar essa cor aqui, marronzinha Pra marcar o côncavo Agora eu vou usar esse marronzinho aqui, ó Mais escuro Bem pouco que eu vou usar Eu vou dar esse lado assim Tirar o excesso E vou só fazer nessa região aqui assim, ó Pra ficar mais escurinho do lado Bom, agora eu vou fazer o delineado Eu não vou mostrar aqui, porque eu preciso ficar bem perto no espelho do banheiro É, mas eu já fiz um vídeo do carimbo delineador Que é super fácil É, eu que sou super, é, super leiga consigo fazer Então eu vou deixar aqui no card também 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto